Música Comércio de agrotóxicos no Brasil cresceu 190% nos últimos 10 anos, mais do que o dobro da média mundial. Há dois meses da Rio+, 20, 100 chefes de Estado confirmam presença no encontro. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que as brasileiras estão se cuidando mais. Nos últimos anos aumentaram as mamografias e os exames para identificação do câncer de colo de útero. Estrangeiros conhecem hortas escolares de projeto do governo federal em parceria com as Nações Unidas para melhorar a alimentação escolar dos alunos. Fabricantes de vinagre deverão informar nos rótulos a inclusão de corantes no produto. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. As brasileiras estão entendendo a importância de fazer o exame de mamografia como prevenção do câncer de mama. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, o número de mamografias realizadas no país cresceu. Mais de 73% das brasileiras fizeram o exame nos últimos dois anos. Aqui o atendimento de saúde vai até quem precisa. Primeiro as mulheres passam por uma triagem. E dentro do caminhão, que na verdade é um consultório, elas fazem vários exames. O resultado sai na hora e já é analisado por um médico. Nessa ação promovida pelo governo do DF, Iracema, de 50 anos, teve a oportunidade de fazer mamografia e o exame Papa Nicolau para identificar o câncer de colo de útero. Apesar de se preocupar bastante com a saúde, ela conta que se tivesse que pagar do bolso, não teria condições. Cada exame que a gente vai fazer é R$ 65, quer dizer, R$ 200, R$ 300 que eu tiro do meu salário é o dinheiro praticamente de eu fazer as compras da minha casa. Hoje em dia com a ciência, com tudo assim, morre mulher de câncer, né? Até porque não é porque a gente não se cuida, é a falta de oportunidade que a gente às vezes não tem. Exemplos como o Iracema mostram que as brasileiras estão se cuidando mais. É o que revela a pesquisa do Ministério da Saúde sobre os hábitos da população brasileira. Segundo o levantamento, o índice de mamografia subiu de 71,2% em 2006 para 73,3% em 2011. E cerca de 80% das mulheres fizeram o exame de citologia oncótica, o Papa Nicolau, nos últimos três anos. As doenças estão aí, né? E aí é necessário que a gente se cuide mesmo. A pesquisa do Ministério da Saúde também traz dados preocupantes. Quanto mais baixa a escolaridade, menor é a frequência de realização dos dois exames. Quanto antes a mulher tiver um diagnóstico, melhor é o prognóstico, ou seja, o resultado desse tratamento, de curar, de ter um tratamento mais eficaz. Porque a gente vê hoje em dia que existe uma alta taxa de mortalidade por câncer de colo de útero, por câncer de mama e que são doenças que, se descobertas cedo, podem ser tratadas com resultados excelentes. No ano passado, o governo federal lançou o Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo de Útero e de Mama. Serão investidos até 2014, R$ 4,5 bilhões. Nos últimos três anos, nós crescemos muito o acesso das mulheres à mamografia e faz com que a gente possa ter um panorama do que está se passando com a saúde dos brasileiros em relação a essas doenças crônicas. O Ministério da Saúde reservou um lote com aproximadamente 500 mil doses de vacinas influenza para imunizar toda a população prisional. A vacina será enviada aos estados no próximo mês e a imunização será realizada pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Além da influenza, a população prisional também irá receber as vacinas da hepatite B, difteria, tétano, sarampo, cachumba, rubela e febre amarela para as áreas com recomendação. Representantes do Ministério da Integração Nacional se reuniram hoje com o governo do Rio de Janeiro para detalhar a ajuda às vítimas das chuvas na região serrana do estado. As chuvas que caíram nos últimos dias em Teresópolis e Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro deixaram até o início da tarde de hoje 24 pessoas feridas e 5 mortas. Agentes da Defesa Civil dos Municípios estão realizando vistorias técnicas em áreas de risco para avaliar a necessidade de remoção de famílias que ainda estão nas localidades. Hoje, representantes do Ministério da Integração Nacional e do governo estadual se reuniram para tratar da ajuda aos desabrigados e à população ainda em situação de risco. A ideia, segundo o ministro da Integração Nacional em Exercício, Alexandre Navarro, é retirar os moradores de áreas afetadas, reflorestar estes locais e entregar à população recursos para a construção de novas residências. As prefeituras de Teresópolis e Petrópolis solicitam a doação de roupas limpas, toalhas de banho e rosto e material de higiene pessoal para atender as pessoas desalojadas. Os donativos podem ser entregues em postos de coleta nos municípios. E em Salvador, o governo federal autorizou o repasse de 10 milhões de reais para auxílio às vítimas da estiagem no estado. 198 municípios estão em estado de alerta. As chuvas, que antes caíam até março, neste ano não vieram, o que prejudicou principalmente a zona rural baiana. Um esquema de fraudes em declarações do imposto de renda em Brasília foi deflagrado hoje pela Receita, Polícia e Ministério Público Federal. A Operação Marcação Cerrada investiga mais de 1.500 contribuintes que enviaram declarações que geravam ilicitamente altos valores de restituição. A Receita Federal vai intimar os contribuintes identificados e se as informações estiverem incorretas, será cobrada além do imposto devido, multa de até 150% do valor sonegado. E a Receita Federal apreendeu em Foz do Iguaçu mais de 11 milhões de dólares em mercadorias importadas irregularmente no mês passado, no mês de março. As apreensões são resultado da Operação Fronteira Blindada, que já permitiu retirar de circulação este ano mais de 32 milhões de dólares em mercadorias importadas irregularmente. Os produtos que apresentaram maior crescimento percentual em comparação com março do ano passado foram mídia ótica gravada e relógios. Em valores absolutos, os veículos foram o item que somaram o maior valor em apreensões. Em junho deste ano, o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. A cidade do Rio de Janeiro vai receber representantes do mundo inteiro para tratar de questões como sustentabilidade, produção e consumo para as próximas décadas. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Diferente das conferências que acontecem todos os anos, a Rio Mais 20 olha para um futuro a longo prazo, para as próximas décadas. 100 chefes de Estado, segundo a ONU, já estão inscritos para discursar durante o evento, que acontece de 13 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. A Conferência das Nações Unidas pretende renovar o compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável e tratar também da questão da erradicação da pobreza. O principal desafio, segundo o negociador-chefe do Brasil para a Rio Mais 20, é encontrar um equilíbrio entre as áreas ambiental, econômica e social. E mais, entrar num consenso entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos sobre a coordenação desses temas na ONU. A Rio Mais 20, no fundo, vai ser a tentativa, que eu acredito que vai ser bem sucedida, de formalizar e tornar possível que desenvolvimento sustentável seja realmente o paradigma do futuro. Os governos já preparam um rascunho com as contribuições dos países para o documento final da conferência. Outro desafio é encontrar padrões sustentáveis de produção e consumo. Isso passa pela mudança de comportamento. Na medida em que encararmos o processo produtivo como um todo complexo, isso não é para amador, isso é para profissionais de alta capacidade, não investirmos na pesquisa necessária para gerar a tecnologia necessária para se implementar o uso responsável de todos esses fatores de produção. Enquanto isso não acontecer, nós continuaremos a fazer discursos bonitos e modernos sobre a importância do ambiente. A exemplo do que aconteceu na Rio 92, a sociedade civil vai ter grande participação na Rio Mais 20. Gente de todo o mundo é esperada no evento. Entender a Rio Mais 20 é muito mais do que entender o evento em si, é entender o que isso vai significar para as mudanças no futuro. E graças às novas tecnologias vai ser possível discutir vários temas da conferência pela internet, já a partir da semana que vem. A plataforma vai ter capacidade de até 400 mil pessoas online e deve reunir a opinião de especialistas e organizações do mundo inteiro. As sugestões vão ser selecionadas e pela primeira vez levadas diretamente aos chefes de Estado durante a cúpula da Rio Mais 20. O comércio de agrotóxicos no Brasil cresceu 190% nos últimos 10 anos, mais do que o dobro da média mundial, que foi de 93%. Os dados fazem parte de um estudo sobre o mercado do produto no país, divulgado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo, e o estudo divulgado hoje pela Anvisa aponta que em 2008 o Brasil alcançou o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos. Em 2010, o país movimentou nesse setor cerca de 7 bilhões de dólares. Mas, segundo o estudo da Anvisa, cerca de metade do agrotóxico registrado no Brasil não é colocado à disposição dos agricultores. E parte das empresas, 24%, não produziram nem comercializaram nenhum tipo de agrotóxico durante a última safra. Isso, segundo a Anvisa, aponta uma reserva de mercado que prejudica os agricultores que não têm acesso ao produto registrado. O estudo analisou a movimentação de 96 empresas de agrotóxicos instaladas aqui no Brasil, que juntas representam quase 100% do mercado mundial. Atualmente, existem 130 empresas instaladas aqui no Brasil. E as 10 maiores foram responsáveis por 75% do agrotóxico comercializado na última safra. Renata. Os aeroportos da cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 já oferecem acesso à internet sem fio, de graça. A conexão vai ser fornecida por uma das três empresas habilitadas na convocação pública realizada em dezembro do ano passado. A infraestrutura de rede para o serviço fica sob responsabilidade da Infraero. Para se conectar, os passageiros devem buscar o sinal da internet e abrir o navegador da operadora. Assim, o acesso fica liberado depois do preenchimento de um cadastro. Todos os detalhes estão no site da Infraero. Uma saladinha temperada com vinagre é uma delícia. Mas você tem certeza que o vinagre que você está usando em casa é de qualidade? Pensando nisso, o Ministério da Agricultura publicou uma norma que estabelece padrões a serem seguidos pelos fabricantes do produto. Nas prateleiras, muitos tipos de vinagre. A base de limão, maçã, álcool e vinho. Mas será que o consumidor sabe a diferença entre eles? Não sei nada sobre vinagre. Qual que eu devo comprar, se o colorido, se o branco. Entendeu? Eu não entendo do vinagre. A senhora costuma ler o rótulo, ver as informações. Nem sempre. Nem sempre eu vejo, leio o rótulo. Por quê? Acho que é falta de costume. O que é um erro, a gente sabe, mas a gente acaba atropelando certos detalhes. Muitas vezes, o mesmo tipo de vinagre pode ter a cor clara ou escura. Por isso, o consumidor pode achar que são produtos com características diferentes. Para resolver esse problema, a partir de agora, os fabricantes serão obrigados a informar nos rótulos sobre a adição de corantes. Basicamente, a mudança da legislação foi em relação à denominação do produto, que será mais explícita em relação à presença de corantes e aromatizantes. A nova regra também proibiu o uso nas embalagens da expressão vinagre agrim, uma mistura de álcool e vinho. O Agrim foi uma marca que foi registrada pela Associação Produtora do Setor, que consistia em uma mistura de 90% de vinagre de álcool com 10% de vinagre de vinho. Só que ela nunca foi prevista no padrão de identidade de qualidade de vinagres. Então, a gente está revogando o item que citava essa marca. Com mais informação nos rótulos, o consumidor poderá fazer um melhor uso do vinagre. Celso conta que o produto não pode faltar no restaurante em que trabalha. Mais na salada, né? Mas a gente também gosta de usar no peixe, para dar um sabor mais especial, mais cítrico. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Vinagre, são consumidos 170 milhões de litros no produto no Brasil a cada ano. 80% correspondem ao vinagre de álcool. O prazo de adequação às novas exigências do Ministério da Agricultura é de 180 dias. Ensinar alunos sobre o plantio de hortas e ajudá-los na formação de hábitos alimentares saudáveis e na conscientização sobre a preservação do meio ambiente. É o projeto Educando com a Horta, já implantado em escolas públicas de 70 municípios brasileiros. E para conhecer de perto essa experiência brasileira, que garante a alimentação mais saudável a estudantes, um grupo de estrangeiros está em Brasília. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Crianças que mexem na terra, plantam e regam. As mesmas mãozinhas também colhem o que produzem nos canteiros construídos com garrafas PET. A aula prática de como plantar aqui nessa Escola Pública de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, faz parte do projeto Educando com a Horta Escolar. Você gosta de plantar? Gosto. É colocar semente dentro da terra com adubo e tampar e molhar. As hortaliças fresquinhas têm destino certo, a merenda escolar. Da terra, vão direto para a cantina do colégio. E o lado positivo de envolver as crianças no cultivo do alimento é que aprendem a fazer escolhas na hora de compor o prato. Só comia besteira. Não comia nem legumes, nada. Aí eu não comia nada, agora aprendi a comer tudo. Batata, alface, cenoura, beterraba, giló, essas coisas, verduras. Todas as 32 escolas do ensino fundamental deste município goiano aderiram ao projeto Horta Escolar. Ao todo, cerca de 13 mil alunos. Os familiares deles, além de professores e merendeiras, aderiram ao projeto. Aqui na terra, eles aprendem mais sobre preservação do meio ambiente e alimentação saudável. É para a vida. O ensinamento que nós temos na escola aqui com o projeto Horta é voltado para aquilo que eles precisam, a necessidade do mundo lá fora. Não só de teoria, mas de prática também. E para conhecer de perto o projeto Educando com a Horta Escolar. E a Estratégia de Educação Alimentar do Brasil, que tem sido modelo de desenvolvimento para vários países, representantes de 15 nações da África, Ásia, América Latina e Caribe estão no Brasil. Hoje, por meio de apresentação e desenhos, o grupo conheceu na prática como funciona a política pública aplicada em sala de aula. É uma cooperação internacional firmada por meio da Agência Brasileira de Cooperação. Foi um compromisso que foi firmado junto com o senhor Graziano, da FAO. E essa cooperação remete o Brasil realmente em evidência. E hoje nós temos projetos sociais que estão abarcando, contemplando vários setores do país e nos deixando em evidência e fazendo com que nós tenhamos várias parcerias. O Brasil tem assumido um papel de liderança mundial em relação a cooperações técnicas de projetos sociais, de políticas públicas sociais. E esse curso faz parte de um compromisso que foi assumido pela ABC, pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Internacionais, com os países, especialmente países do Hemisfério Sul, países em desenvolvimento, para levar essa experiência que o Brasil tem com hortas escolares, atividades educativas através de hortas escolares, no contexto de programas de alimentação escolar sustentáveis. Nós ficamos por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto